Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur mais uma vez. Vamos falar sobre as revoltas liberais, o nacionalismo e o socialismo, tá bom? E essa aula é voltada para 802, tá? A gente não vai ter uma imagem de introdução, né? Eu até tentei colocar uma imagem adequada ao tema, mas não achei, então vamos sem imagem mesmo, tá? É uma coisa, a gente vai falar de forma resumida sobre esse conteúdo, tá bom? Por quê? Porque é muito conteúdo e vocês leiam as peculiaridades aqui no livro de vocês, tá bom? Leia os detalhes que a gente vai tentar passar de uma forma resumida para o vídeo não ficar tão grande assim, tá? Vamos falar, o fim do período napoleônico, né? Deu um novo impulso às monarquias absolutas e ao disputismo esclarecido, tá bom? E aí teve um ataque as ideias republicanas, tá bom? Que iriam a qualquer custo aí, né? Impedir, né? As ideias republicanas de ganharem força. E aconteceu aí justamente ao contrário, tá? O objetivo era tentar evitar que essa influência desse origem a outros movimentos, tá bom? Como, por exemplo, a Revolução Francesa foi um movimento de ideias republicanas, tá? Então, assim, eles queriam que essas ideias republicanas não dessem origem a outros movimentos, então eles queriam evitar isso, tá? Então, assim, o Congresso de Viena estabeleceu leis, lembra? Que visavam impedir que as ideias republicanas ganhassem força, bem como instauram os limites geográficos do período anterior à Revolução Francesa, tá? Santa Aliança, ela foi responsável pela aplicação dessas regras, né? E mesmo com todas as tomadas de ações aí, todas as ações tomadas pela Santa Aliança, o ideal de liberdade política e liberadismo econômico, ganhava força, né? Foi inevitável. Isso gerou o surgimento de vários movimentos e concepções políticas que defendiam ideias de liberdade política, mas com controle dos direitos políticos de cada cidadão. Tanto que o chamado sufragio universal, direito ao voto, não era concedido a todas as classes. Isso demonstrava que a burguesia lutava para exercer o controle político sobre toda a sociedade. Os movimentos surgiram a partir da disputa entre os burgueses e Santa Aliança, tá bom? São os principais, né? São o liberalismo, o socialismo e o nacionalismo e a partir do século XIX eles influenciaram as principais transformações políticas e econômicas do mundo, tá bom? O liberalismo, tá? Tá na página 283. Oriundo dos ideais jacobinos da Revolução Francesa, os liberais defendiam a concepção de que os direitos políticos e econômicos têm que ser conquistados. Além disso, entendiam que a economia não poderia sofrer intervenção do Estado e que a propriedade privada tinha que ser garantida e respeitada. Para os liberais, apenas pessoas das classes ricas, principalmente burguesas, poderiam ser consideradas cidadãs e, portanto, ter direitos políticos, como votar e serem votados. Socialismo. Essa corrente política discordava de quase todos os liberais em relação à política e economia, defendia a ideia de que todos eram cidadãos independentemente de religião, citação social e etnia, e isso correspondia ao direito de votar e ser votado. No campo econômico defendiam que melhores condições de trabalho e salários justos fossem pagos aos profissionais ao operariado. Nacionalismo. Os nacionalistas se apresentavam de forma bastante diferente dos liberais e democratas. Defendiam a unificação das nações de acordo com seus costumes e idiomas, contrariavam até mesmo as ideias dos monarquistas de manter seus territórios de acordo com as limitações determinadas antes da Revolução Francesa. Os nacionalistas entendiam que, para uma nação se consolidar, tinha que se estar unificada de acordo com as semelhanças políticas e sociais, ficando em segundo plano o liberalismo político-econômico. Com as revoltas liberais, foi um conjunto de revoltas que deram origem à Primavera dos Povos, que foi uma revolta muito, foi muito importante, um acontecimento muito importante. Vamos lá, a ascensão dos burgueses ao poder, só foi somente uma troca de poder. Deixou de ser os nobres, passou a ser os burgueses, era somente isso que aconteceu. Então, o que acontece? As camadas sociais passaram a contestar a falta de direitos políticos, inclusive votos, e a partir de 1820, começaram a surgir vários movimentos e revoltas. E aí os liberais, a figura dos liberais, na página 284, acompanha a parte média da sociedade, ou seja, comerciantes, advogados, jornalistas, entre outros, financiaram essas lutas, além de fornecerem as bases teóricas para a sua aplicação. As camadas populares entraram no processo logo em seguida, no caso da França, os São Escolóides, os trabalhadores do campo e dos centros urbanos, tá bom? Vamos aqui, né, para a Primavera dos Povos. Eu peguei uma imagem, inclusive, se a imagem tem no livro de vocês, tá bom? Para poder ilustrar o nosso tema de estudo. As revoltas liberais serviram de base para este evento, tá bom? Para a Primavera dos Povos. Um dos maiores movimentos da burguesia liberal da Europa, tá bom? E foi um movimento liberal ocorrido no ano de 1848, tá bom? 1848. Que reunia vários setores da sociedade, como os trabalhadores rurais e urbanos. E a burguesia, que é como objetivo central derrotar os regimes monarcos, vistos como causadores de toda a crise socioeconômica da Europa, tá? Então, os liberais, eles queriam derrotar os governos monárquicos, tá bom? O caráter da revolta e principais fatores das revoltas liberais, né? De 1848, estão em 284 e 285, que a gente vai ler aqui agora, tá bom? Dessa forma, os liberais nacionalistas e socialistas começaram a divulgar essas ideias, além de apoiar e financiar as revoltas que explodiram em diversas nações, como França, Império Austríaco, Estados Alemãs e outras regiões. As revoltas tinham características liberais, nacionalistas e democráticas, mas defendiam a república e envolviam os interesses da burguesia que precisavam controlar o poder na Europa. Ou seja, os interesses dessa revolta eram puramente burgueses. Eles não tinham interesse de beneficiar todo mundo, eles queriam beneficiar ali a classe mais alta ali. Os pobres, eles estavam fazendo a vanguarda aí, né? Os trabalhadores, melhor dizendo. Os pobres não, né? Vamos classificar como trabalhadores, porque eles eram trabalhadores, tá bom? Eles estavam fazendo a vanguarda nesse movimento. Mas aí, por mais que eles estivessem fazendo a vanguarda, os interesses deles não estavam sendo defendidos. E a gente vai ver isso daqui pra frente, tá bom? Os principais fatores que levaram a revolta de liberais em 1848 foram as críticas contra os regimes monárquicos defendidos pela Santa Aliança, tá bom? Os surgimentos de novas concepções políticas como liberalismo, democracia, nacionalismo e socialismo. O forte recessão econômica devido à destruição das colheitas por pragas naturais e pela seca, que levou os camponeses a participarem diretamente das revoltas. A diminuição do consumo de produtos industrializados, o que levou ao desemprego de muitos operários que trabalhavam nas indústrias do incêndio urbano. Então, esses são os principais fatores das revoltas liberais de 1848, tá bom? A crise econômica urbana e rural levou os trabalhadores a se organizarem e protestarem contra as dificuldades financeiras, a falta de condições de trabalho, o desemprego e péssimos salários. Tanto operários quanto camponeses usaram de concepções políticas para lutar por melhores condições de vida, né? E várias batalhas foram travadas e houve muitas vitórias dos exércitos populares. Mas, atenção, atenção, quem lutou, de fato, nos conflitos foram os trabalhadores rurais e urbanos, mas quem planejou as revoltas liberais foi a burguesia. Ou seja, as revoltas defendiam os interesses da burguesia e não de toda a sociedade, tá bom? Foi o que a gente acabou de falar aqui. Então, olha só, recapitulando uma coisa, tá bom? Por que revoltas liberais e não revolta liberal, tá bom? Porque revoltas liberais, essas revoltas aconteceram em vários países da Europa, tá bom? Se o objetivo era derrubar os regimes monárquicos, não era só um país na Europa que tinha regime monárquico? Ou era? Não, né? Então, assim, olha só, vai pra página 284 novamente, ó. Vários países da Europa passaram pelas revoltas liberais. Alguns tiveram sucesso, outros saíram derrotados, mas o importante é que esses movimentos serviram de base para a Primavera dos Povos em 1848, tá? Então, assim, vários países da Europa passaram pelas revoltas liberais, tá bom? E esse Primavera dos Povos, como eu disse, tá bom? É um dos maiores movimentos da burguesia liberal da Europa. Vamos voltar aqui agora para essa parte aqui. Uma obra decisiva ainda em 1848, né? O Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Ele foi uma obra que ela consistia numa crítica aos movimentos burgueses e liberais, afirmando que os trabalhadores que estavam à frente dos movimentos nas lutas, né? À frente das lutas, deveriam mudar a característica do movimento, transformando em uma luta proletária, ou seja, do operário que tomaria o poder e construiria um governo socialista, tá bom? E aí o fim das revoltas liberais e a consequência para a sociedade está na página 287, tá? Porque, como assim, os operários haviam... Enquanto os operários lutavam para conseguir um governo proletário e igualitário, olha só, porque eles tiveram acesso às ideias de Karl Marx. Tendo acesso às ideias de Karl Marx e tomando consciência de classe, os trabalhadores, né, seguindo essas ideias, foram às ruas, e lutaram contra os regimes monárquicos, deixando em segundo plano a burguesia, né? O que não era legal para eles, eles ficaram meio que... Enquanto os operários estavam para conseguir um governo proletário e igualitário, a burguesia queria a consolidação da propriedade privada. Assim, enquanto o movimento tomou o caminho para os socialistas, a burguesia passou a defender a manutenção da ordem vigente, sem a intervenção do Estado na economia, com a proteção necessária à propriedade privada. Por quê? Porque eles eram donos de propriedade ali, né? Eles eram pessoas que queriam ganhar dinheiro, a burguesia, tá bom? Ó, o fim das revoltas liberais foi semelhante ao início, de forma rápida e intensa, mas sem grandes transformações sociais, embora politicamente tenham lançado a base de lutas, concepções e estruturas que surgiram anos mais tarde. Esse movimento chegou ao fim de forma diferente nas diversas nações. Na França, por exemplo, não estará lá da Segunda República. Na Itália e na Alemanha, serviu como base para a unificação de cada uma, né? Mas principalmente emergiu a luta de classes com o fortalecimento da classe operária e burguesa, tá bom? As revoltas liberais foram derrotadas no campo de batalha pelos exércitos monárquicos, mas no campo ideológico fortaleceram várias lutas e bandeiras. Esse período serviu, então, para conduzir a passagem de uma sociedade aristocrática e monárquica por um modelo liberal burguês. As principais consequências dessas revoltas foram a consolidação da classe operária, que começou a se organizar em sindicatos e associações e a lutar por melhores salários e condições de trabalho e vida, o fim das monarquias baseadas na teoria do direito divino dos reis, a consolidação da burguesia como principal sociopolítica na Europa, a liberdade civil, religiosa e judiciária, bem como a consolidação da propriedade privada, estabelecimento do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado nas relações econômicas, o surgimento da luta de classe com a burguesa explorando em busca do lucro o trabalho da classe trabalhadora. Então, a gente já estudou aqui na Revolução Industrial, por exemplo, o patrão era detentor dos meios de produção e os trabalhadores eram quem eram explorados por esse patrão, recebendo um salário só para sua sobrevivência e o patrão ficando com a maior parte do dinheiro, o lucro, melhor dizendo. O nacionalismo, o nacionalismo ele defendia com a gente, a gente já falou um pouco sobre o nacionalismo, ele defendia o fim das monarquias e a formação dos Estados autônomos com regimes políticos em que o governo fosse eleito democraticamente cujos poderes fossem limitados e partilhados, executivos, legislativos e judiciários. O conceito de nação seria o Estado organizar sobre um governo independente e seu povo, que o define ser representante em um território geográfico limitado. Em outras palavras, o termo nação passou a ser associado ao Estado conforme o político, tá bom? Então, o contexto histórico está aqui nessa página aqui. A gente vai falar de maneira rápida. No começo, o nacionalismo era mais uma ideia formada por heranças históricas, culturais e linguísticas, do que propriamente um modelo político, tá bom? Demorou um tempo para poderes assimilarem dessa maneira, tá? Apenas a classe média, olha só, entendia e tinha acesso a essas ideias. Muitas das vezes desenvolvia um mero sentimento, mas muitas das vezes desenvolvia um mero sentimento de xenofobia. O que é que xenofobia é a versão de estrangeiros, né? A gente ouve muito falar esse negócio aí de xenofobia nesse contexto atual que a gente vive, né? Principalmente com as migrações das pessoas do Oriente Médio, né? De países que sofreram muito com as guerras para poder procurar uma condição de vida melhor na Europa. Tá? E em outros países também. Então, vamos lá. Esse nacionalismo, ele foi tomando ideia, né? Foi tomando espaço entre as pessoas de maneira mais lenta, tá bom? Mesmo com o entendimento sobre nacionalismo, olha aqui, eu estava dizendo aqui, ó. A sua aplicação não ocorreu de forma tranquila e uniforme, tá bom? Aos poucos, o debate sobre nacionalismo ganhou corpo atingindo diversos segmentos da sociedade, mas tendo como principal divulgadora a classe média formada pela burguesia, tá? Na verdade, as diferenças internas em relação aos costumes sociais, mesmo ante heranças históricas e linguísticas semelhantes, foram outros problemas. Um bom exemplo disso foi a Rússia, que ao longo de sua história foi perdendo territórios que buscavam sua independência por discordarem das práticas e ideologias russas, tá? O nacionalismo ganhou mais força na Europa com as revoltas liberais de 1848, que derrubaram de vez o modelo da monarquia, baseada na teoria do direito divino dos reis, e trouxeram à tona a luta influenciada pelas revolucionárias francesas do século XVIII. Como vimos, mesmo derrotados, os rebeldes consolidaram as ideias nacionalistas, inspirando a formação de vários países, diversos países, cujos casos mais emblemáticos são Itália e Alemanha, tá? E aí esses casos aí vocês vão ler aqui no livro de vocês com calma, tá bom? Porque a gente vai tentar resumir essa matéria aí, tá? E aí, né, pra quem não conhece, esse é o Karl Marx, tá? É escritor juntamente com o Friedrich Engels, né, do Manifesto do Partido Comunista, tá bom? Creio que vocês já conhecem, né, mas pra quem não conhece está aí a foto dele, tá? Então vamos falar sobre o socialismo. Socialismo, tá. O contexto de luta do trabalhador, você já sabe, né, desde o surgimento das indústrias, o trabalhador é explorado e tudo mais, ele ganha salários baixos, eles trabalham em péssimas condições de trabalho, né, e a partir da modernização eletrônica, eletrônica não, tecnológica, você também tem acesso a novas ideias, né, e essas novas ideias, elas vão sendo divulgadas de maneira que esses trabalhadores se reconhecem como classe, e aí eles passam a lutar pelos seus direitos, tá bom? E aí, nesse contexto aí de revolução industrial, tá, desde o surgimento das indústrias, desde a mudança em relação de trabalhos operais, começam a se organizar e desenvolver ideologias, né, que ajudassem a lutar contra o sistema capitalista, exploração pelo lucro por parte dos donos das indústrias na época. Então aqui, ó, basicamente é isso que eu falei, tá, trabalhador é força de produção, vive em péssimas condições, baixos salários, olha aqui, ó, e enquanto isso, os donos das indústrias ficavam com o lucro gerado pela produção dos operais, na teoria marxista, o produto desse sistema recebeu o nome de mais-valia, tá, ó. Diante dessa realidade, o socialismo se fortaleceu como forma de defesa do trabalhador e buscando uma sociedade baseada na igualdade, na produção coletiva, surgiram duas correntes, socialismo utópico e socialismo científico. Além do socialismo, outra concepção sujeita devido à exploração dos trabalhadores pelo sistema capitalista foi o anarquismo, tá. Ó, o socialismo utópico acreditava que as ideias, por si só, seriam capazes de produzir mudanças sociais, a intenção era superar o capitalismo, introduzindo um modelo de governo em que o povo tivesse participação direta. Não seriam necessários da revolução proletária e, muito menos, há uma luta armada para se conseguir os objetivos. Bastava que isso acontecesse de forma pacífica e com o debate de ideias, tá. Ó, os principais pensadores do socialismo utópico foram o Kondi-San Simon, Charles Fourier e Robert Owen, tá. Tá escrito aqui, vocês leem aí os detalhes, tá. Socialismo científico. Socialismo científico seria o contrário, né. Era fundamental a revolução proletária em que os trabalhadores pegassem armas e lutassem por um governo socialista igualitário, eliminando qualquer indício de que a classe burguesa pudesse fortalecer. Só dessa forma o capitalismo seria superado, tá bom. E o sugerimento do socialismo científico e os quatro conceitos está aqui na página 304, tá bom. E esses quatro conceitos são materialismo histórico, materialismo dialético e luta de classes mais-valia, tá bom. E a gente vai ler aqui rapidinho. Os socialistas utópicos não viveram o período das revoluções liberais de 1848. Seja, evoltos confundiram as análises políticas e estruturais na Europa, mas reafirmaram a força do liberalismo e do nacionalismo, né. Em contrapartida, a segunda fase de concepção socialista e socialismo científico surgiram essas revoltas. O marco foi, como vimos, o manifesto de Marx e Engels, né, baseado em quatro conceitos, quais eu já falei agora. Na concepção socialista-científica, todas essas noções e teorias seriam fundamentais para que a sociedade superasse o capitalismo e a supremacia da classe burguesa, que se fortaleceu bastante nas revoltas de então. Vejamos então, né, esses quatro conceitos. Materialismo histórico é o primeiro, tá. Materialismo histórico. Essa teoria coloca a economia como o fator mais importante da sociedade. Para Marx, todos os fatos históricos ocorrisos na humanidade tiveram a produção como sua causadora fundamental. Em outras palavras, desde que o homem saiu da propriedade coletiva, na pré-história, e evoluiu para a propriedade privada, passou a disputar poder, que na maioria das vezes passou a ser exercido por uma classe dominante que explorava uma classe dominada, tá. Materialismo dialético. Para Marx e Engels, toda a produção econômica da humanidade passou a ser o fator gerado por um modo de produção que funciona até seu limite. Quando esse limite é atingido, as contradições das relações produtivas e do trabalho acabam por levar seu fim, pondo, em seguida, um novo sistema econômico no lugar. Em outras palavras, quando se esgota o modo de produção, isto é, quando não atende uma necessidade da sociedade, este é substituído por outro, tá. Luta de classes. A superação e o esgotamento do sistema capitalista só poderia ocorrer com a luta de classes. O trabalhador, insatisfeito com o capitalismo, em certo momento, se rebela e promove ações para tentar derrubar o sistema, instalando o socialismo com forma de governo. Cada evento da história pôs classes ou camadas sociais em disputa pelo espaço político-econômico, sempre havendo aquela que controlava a produção e a que era explorada para produzir. Foi assim no feudalismo, quando a burguesia comerciante não aceitava mais pagar impostos dos feudos e também quando a burguesia francesa, causada dos altos tributos da monarquia, promoveu a revolução. Mais valia. É o lucro dos capitalistas, tá. Basicamente o lucro. O trabalhador produz determinado bem e este é colocado um valor pelos donos de indústrias e empresas. Parte desse valor é o lucro destinado apenas aos empregadores. E para o pagamento da mão de obra, o trabalhador recebe o salário. Tá ok? Então, assim, luta de classe, a gente está falando da luta de classe, de lutar pelos seus direitos, mas valia, está falando aqui que é o lucro dos capitalistas, materialismo histórico, que fio contra toda a sociedade, as coisas, os problemas que acontecem devido à economia, tá bom? É o ponto nervoso da sociedade, a economia, tá bom? Aqui, está falando que tiveram, todos os fatos históricos ocorrendo na humanidade tiveram a produção como sua causadora fundamental, ou seja, a economia, tá bom? a revolução francesa, a economia, tá entendendo? É basicamente isso, tá? O materialismo dialético está falando aqui, passou a ser o fator gerado por um modo de produção que funciona até o seu limite, toda a produção econômica. Quando esse limite é atingido, as contradições das relações produtivas do trabalho acabam por levar ao seu fim, pondo em seguida um novo sistema econômico no lugar. Em outras palavras, quando se esgota um modo de produção, este é substituído por outro, tá entendendo? Então, seria basicamente um sistema econômico sendo substituído por outro, tá? Então, assim, vamos supor, mercantilismo funcionou até certa idade, depois substituir pelo capitalismo. Se o capitalismo entrou em crise e não serve mais, é substituído por outro. É basicamente isso, tá bom? Anarquismo, tá? Teve suas bases montadas através de William Godwin, que defendia o fim da propriedade privada do consumismo, para ele só se deveria produzir o que fosse necessário para o consumismo, consumo, né? Para o consumo. Sendo coletiva, toda essa produção, desde as ferramentas até para o seu produto final, tá bom? E aí o anarquismo aqui, mais do que uma simples teoria, foi uma ideologia que defendia a completa liberdade das pessoas sem o domínio de nenhuma instituição política, inclusive a religião, que era vista como uma das maiores causadoras da falta de liberdade. Mas a base principal do anarquismo é o posicionamento contrário ao Estado político centralizado. Em outras palavras, uma política centralizada não funcionava porque impedia a livre produção do povo. Portanto, os anarquistas entendiam que só uma organização política que não tivesse um governo poderia livrar as pessoas da dominação política e econômica da burguesia. Os anarquistas defendiam a produção e o governo comunitário. Na prática, queriam estabelecer uma organização social baseada na economia em que tudo que fosse produzido seria repartido de forma igualitária e de acordo com as necessidades. Todas as decisões deveriam ser tomadas de forma coletiva. Instituições se assemelhavam a assembleias, rejeitavam o Estado político e qualquer forma de opressão contra as pessoas. Comuna de Paris. Basicamente, foi uma tomada de poder pelos trabalhadores que instalaram um governo proletário socialista em Paris. A população de Paris estava revoltada com a derrota. Perdão, gente. Aqui é a derrota. Rota na guerra e com a continuidade das propriedades nas mãos dos conservadores. É basicamente o resumo. Os detalhes aqui. Na comuna foi eleito um conselho com representantes de várias tendências políticas do socialismo com republicanos. O programa socialista de governo não foi empregado, mas houve algumas mudanças importantes. As principais foram educação pública de qualidade, universal, laica e duradoura, estatização das indústrias que passaram e iam a ser administradas pelo conselho da comuna, tabelamento dos preços de produtos essenciais à sobrevivência da população, apropriação das terras pela comuna. Em 1871, após 72 dias de governo, as tropas francesas invadiram Paris e mataram 20 mil pessoas pondo fim à comuna de Paris. Bom, gente, então é isso. Fiquem com Deus, façam os trabalhos e é isso. Fiquem com Deus. Boa aula! Boa aula! Tchau, tchau.